Estamos aqui em Gramado, no Minimundo, onde nós vemos tudo em miniatura. Gramado é nota 10, fica localizado aproximadamente em 180 quilômetros da capital. E quem vem para a Serra Gaúcha tem que vir aqui para Gramado. São várias atrações, mas eu achei por bem de fazer essa filmagem aqui no Minimundo, em Gramado, que é nota 10. Quem gosta de passear, tem que ter no seu currículo esse passeio maravilhoso em Gramado, que é nota 10. Aqui é o Minimundo, tudo em miniatura. Nota 10. Vindo a Gramado, passando aqui no Minimundo. Olha aqui quantas pessoas tem aqui, olha. Olha o trem, olha o trem também. A Maravilha. Gramado tem muita coisa bonita para esse dia. A cidade tudo projetado em miniatura. Olha, olha. Aqui é nota 10. São várias atrações Aqui de Gramado, cada um mais um do que o outro, mas eu resolvi fazer essa filmagem aqui para quem vinha a Gramado participar Eu construí duas casas Tudo em miniatura Toda a linha projetada da cidade aqui dentro desse mini mundo É inacreditável Até o trem andando Interessante Tudo em miniatura Olha que coisa belíssima Aqui em Gramado Um para Gramado tem que entrar No mini mundo Olha que coisa belíssima Meu Deus Aqui em frente Aqui, olha Olha que coisa belíssima Tchau, tchau.